Eita Alô, Dani Rodrigo, chega cá, minha filha, chega Chega cá, chega cá, chega cá Bora, bebê Bora, bebê Fica lembrando os velhos tempos E aí, Marinha? E aí, minha gente? Você mora aqui nessa cidade, né, Dani? Eu sou daqui, seja bem-vinda A minha terra maravilhosa, tô na sua banda Eu só vou embora daqui amanhã, bebê Seguinte, vamos pegar o povo de surpresa E você também O nome da banda é Forrozão Tropicália, o nome da canção Planeta de cores Mãe, Babanelli Dani Rodrigues Ei, tudo está como está Não sei mais uma história infinita Pensando até César e aberto Se vos sentimos sós Isso não quer dizer que isso é tarde E a vida de seis pra nós O melhor é confessar Seguir meu destino Mesmo com toda a dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas isso agora não dá mais Pra viver Mas como antes Galera de pra ver Mas solta a voz do coração De mais um ver Não se pode Só entregar-se Mar, Babanelli Nesse planeta de cores É muito difícil pra nós dois Também é muito injusto Comprar-nos Se as lembranças sempre vêm e nos emocionam As coisas que eu dizia Que eu já escondendo Posso me lembrar O que fazia você chorar Pois Pra viver Amar como antes Vamos soltar a voz Alô, para o bebo Solta a voz de canta Mas não Pense em si Não se foge Só entregar-se Esse planeta de cores Mas por que não ver Amor não se esconde Mesmo em silêncio Não se foge Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta É o nosso planeta de cores É o nosso planeta de cores É o nosso planeta de cores Eu sei quem sou Eu tenho pedido Nunca ter escondido nada Eu sempre te amei Quanto bem necessitar Me entreguei pra você Eu sei Eu sei E quanto menos esperei Você fugiu de mim Você fugiu de mim O amor faz um bom sinal O silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você roubar Eu também Não pensa que eu falo Com todo mundo O tempo que passou Você fugiu De mim Para a Bavonelli Para a Bavonelli Meu amor Bate, Legona Não vai beber mais eu não, né? Não sei se eu bebo Será que eu bebo? Tem, tem que beber Tem Vai pra lá A partir de agora Não quero ver ninguém parado Vou fazer logo isso aqui Pra eu começar com Não sei se eu Obrigado.